Tem que ver com as críticas dos portugueses que desejam que o Fernando Santos não esteja à frente da seleção em março. O que é que lhes diz? Em relação à questão dos portugueses, é normal. É normal. Isto é, para os treinadores, é uma questão que se coloca muitas vezes, não é? Obviamente o público está insatisfeito, a equipa não jogou bem estes jogos e, portanto, é normal que os portugueses manifestem essa vontade, não é? O que é que lhes diz?